Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom com vocês, meus amores? Espero que sim, um pouco. Começando mais um vlog aqui no canal, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo aqui embaixo e bora pra mais. Começando o vídeo de hoje no Lerê Lerê, tô com um baldão cheio de roupa aqui, ó, pra dobrar e guardar. Vocês sabem que eu não passo roupa, né, gente? Tenho ferro, tenho tábua, tudo, mas se eu não passo roupa, se a roupa estiver muito amassada, quando for sair, aí a gente passa. Mas pra guardar, eu não passo, gente. Não tenho esse costume de passar roupa, não. Não tenho esse dom e essa paciência, né? Mas, enfim, acordamos por aqui. Agora é 10 horas da manhã, o Vitor foi lá comprar pão. Eu falei pra ele, amor, não começa a comprar, porque eu não quero criar o hábito de comer pão de manhã. Vocês sabem que a gente não come, né, pão de manhã. A gente não tem esse costume. E pão, carboidrato, né, gente? Pão é gostoso, não aguenta comer só um. Aí eu falei assim, amor, compra hoje, mas eu vou criar esse hábito, porque a gente não costuma tomar café da manhã. A gente já acorda, fica sem comer e já vai direto pro almoço. Mas ele quis comprar, então ele foi lá comprar um pãozinho. E agora, né, que geralmente quando a nossa família vem pra cá, todo mundo acorda cedo e eles compram tudo pão, né? Aí a gente já tá alguns dias comendo pão quando o pessoal vem pra cá. Aí eu falei que eu não quero criar esse hábito, né? Mas, enfim. Vou aqui dobrar no meu cesto de roupa suja, tá vazio, graças a Deus. Lavei tudo roupa ontem, já tá tudo aqui sequinho, ó. Pra não guardar. Gente, tem secadora de roupas é a oitava maravilha do mundo. As roupas que estavam sujas ontem, hoje já tá pronta pro uso, que você bota pra secar. Porque lá fora, tá no lado, tá chovendo, então nunca ia secar no varal, né? Então, cara, tem secadora é a oitava maravilha do mundo. Mas, enfim, estamos sem internet. Mas, segunda vez nessa semana que a internet cai aqui. E aí, acho que o Vitor já mandou mensagem pra companhia, né, de internet. Mas, pô, sacanagem, porque quando fica sem internet aqui, a gente fica sem acesso. Porque não tem sinal também de celular aqui em casa, gente. Quando eu falo pra vocês que eu moro no meio do nada, eu moro no meio do nada mesmo. Então, não tem sinal de celular. Tem um ponto do condomínio que tem sinal que é bem a entrada do condomínio. Que aí pega sinal. Mas, de resto, meu amor, você tem que ficar caçando. Deve ter algum lugar que tem aqui, né? Você tem que ficar caçando sinal de internet. Sinal, né, 3G. Enfim. Vou aqui dobrar as minhas roupinhas pra o Vitor voltar com o pãozinho. E, por mim, a gente já ia ir preparando o almoço. Mas, como ele quer pão, né? Deixa ele comprar pão. Bom, balde vazio. Dobrei tudo. Tá aqui atrás de mim, ó. Agora eu vou guardar essas roupas pra deixar aqui a bancada organizada. Gente, o Vitinho chegou da padoca. Preparando aqui um lanchão pra nós. Né, amor? O que que tem nesse pão aqui? Um lanchão misto quente. Você botou um queijo aqui, né? Botou um queijinho pra ficar... Fez um cafezinho responsa, entendeu? Que a gente gosta de um cafezinho com leite. Adoro pra família de cachorro. Pai de pet que chama, né? Ele tá ali, ó, na grama. Curtindo o ambiente. A gente vai ter que colocar alguma coisa em volta da piscina por conta do cachorro e por conta da criança também, né, gente? Talvez a gente faça aqueles cercadinhos. Eu vou deixar uma foto pra vocês verem o cercadinho que eu tô falando. Não fica esteticamente bonito, mas, né, a vida, né, vem em primeiro lugar. Porque nunca se sabe o que pode acontecer, né, numa hora de distração. A gente, na verdade, a gente sempre mantém as portas fechadas, né? A gente abriu agora porque a gente tá todo mundo junto aqui na cozinha. Mas mesmo a gente mantendo as portas fechadas, pode acontecer de a gente esquecer, né? Que nós somos seres humanos. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisinha aqui pra deixar as crianças protegidas. Esse negócio aqui eu deixei secando ontem aqui porque a minha secadora tava cheia de roupa. Mas, ó, e agora eu tirei os panos que eu deixei batendo. E eu lavo o pano na máquina, gente. Minha mãe que me ensinou. Então, se minha mãe me ensinou, tá certo. E a única coisa que eu boto na máquina é sabão e candida. Então, os panos ficam enxagando com candida, né? Lava com candida pra realmente tirar bem a sujeira. Tinha esses três. Não, tinha cinco. Esse e esse daqui. Eu não vou usar a secadora pra secar pano de chão, né, gente? Gastei energia à toa. Então, eu estico aqui e daqui a pouco seca porque é fininho esses panos. E aqui esse aqui que é o negócio que eu coloco em cima do sofá. Porque, gente, o quanto é que esse negócio proteger de sujar o meu sofá? Vocês não têm noção. Tava todo manchado de bolo, de chocolate. Então, se não tivesse manchado aqui, teria sujado o meu sofá. Então, eu lavo sempre pra colocar no meu sofá e não sujar. Enfim, o Vitor tá limpando. Levar o rodinho. Esse aqui, a gente ama esse aqui. A gente não vive sem essa esponjinha, gente. Nossa, que oitava maravilha pra você limpar chão. Eu deixei o robô limpando o meu banheiro. Tirando pó. Vamos ver se ele já fez um bom trabalho. Ó, tá limpinho já, hein? Tava todo sujo de pó, gente. Acho que eu já vou tirar ele já, porque ele já limpou bem aqui, ó, nessa área. Tava todo empoeirado. Ó, quem tá tomando o primeiro banho. O veterinário liberou, tá, gente? Dá banho nele. Já coloquei, ó, algodãozinho no ouvido. Como vocês sabem, né, eu já fui tosadora e banhista de cachorro. Então, dá banho em cachorro, eu sei fazer. Já coloquei algodãozinho na orelha. Ai, eu lembro da minha época que eu dava banho nos cachorrinhos. Ela é tão fofinha. Já coloquei água aqui. Nem fria, nem quente. Tá bem morninha. Agora, bora dar banho nele. Tirar as casquinhas da orelha que a veterinária falou que pode dar em casa. E é isso. Parece que ele não tá gostando muito da ideia, mas... É, ele tá bem pueno. Ele é assim, lava bem as patas. As patas com mijo, né? Linda. Esse cachorro, gente. Ele tem uma mania de deitar em cima do tapetinho mijado. É. A gente tem que lhe faz que ele gosta de ficar deitado lá. Enfim, é isso. Achei que eu tô com frio, filho. Paçoca, tá gostando do banho, rapaz? Tá quietinho. Tá escorridando as patas. As patas rebaixadas. Gente, nosso cachorro é rebaixado. Agora tá enxágue. Acho que agora ele tá se sentindo um pouquinho estranho. É. Vamos lá jogar. Banho tomado. Agora o Vitor vai secar ele. O secador não pode que a gente tá morna. Aquele estádio do meio. Que é meio morninha. O vento. Tem que dar uma pré-secada aqui já, né? É. Tirar o excesso de água. Que a toalha do corinthiano. Que é corinthian, né, fi? Cão corinthiano. Bora gravar. Ó, gente. Tô dando uma pré-secada aqui. A Nelly tá sendo minha cameraman. Calma, amigão. Ainda bem que ele tem um pouquinho. O Pelo, vamos enrolar. E agora ir pro secador. Gente, a Nelly tá gravando. Por isso que a filmagem tá demais pra eu vir. Tá voando. Ó, gente. Tá, vem. Vem que você vai gravar. Corre, corre. Que ele tá com frio. Corre, corre. Ó, gente. Secador aqui. Já fecha a porta, filha. Rápido. Pra ficar quentinho aqui. Janelinha fechada. Sobe. E grava de cima. Liri vai gravar, hein, gente. Vamos ver se vai ficar bom. Grava secando, gente. Agora ele se pegar um aldão. Ai. Ó, gente. Terminando aqui de secar ele. Agora ele se aquietou. Ele tava com muito frio. Ó, gente. O bom é que cachorro de cabelo curtinho... Cabelo curtinho. Pelo curtinho. É de boa pra secar. Não tem muito trabalho. Você tirou o algodão do ouvido dele, irmão? Tem que tirar o algodão. Não pode esquecer. Pode puxar, hein. Agora sim. Tá limpinho. Sem xixi nas patas. Pelo menos, pessoal, de dar o banho, secar. E pra finalizar, tá passando um perfuminho, né, mãe? Ó, gente. Esse perfuminho é próprio pra filhote. Da mesma marca do shampoo e condicionador, né? Que a gente comprou com a minha sogra. E esse cheirinho é muito bom. Que cheiro de estado. Agora ele tá cheiroso. Tá cheirosinho. Vem, filha. Ele já começou a bagunça dela do dia aqui. E no final do dia tem que arrumar tudo. Tira tudo da caixa. Gente, a gente tirou, tipo, nessa mudança, uns três, quatro sacos de brinquedo pra doar. E não acaba o brinquedo. Duas caixas cheias, mais o guarda-roupa dentro, ó. Tem brinquedo, tem em cima. Misericórdia. Mas de tempos em tempos a gente, né, tira o que ela não brinca mais, não usa mais pra fazer doação. Nossa graminha. Ontem eu dei uma geralzinha aqui no corredor, mas como tava de noite, né? Acho que com a segunda mão deixa ainda melhor aqui. A parede ali que ficou com um pouquinho de barro, tem que dar uma tensãozinha ali, né? Pra esse barro não impregnar. E é isso. Gente, nos trocamos, deixamos o cachorro em casa. Gente, ele faz um escândalo. Parece que daqui a pouco vamos chamar o cilindro falando que tem o cachorro sendo maltratado. A gente bota ele preso porque senão ele caga a casa inteira. Mas ele ficou num espaço grande até. Não, não é nem questão de cagar. Eu tenho medo dele comer. Ele começou a morder o sofá. É, se a gente deixar ele pela casa, meu amor... Ele já fez um rasgo no box da cama. Fez mesmo, depois eu mostro pra vocês. E aí eu tô com medo, tipo, dele ficar gritando muito, muito, muito. E acharem que o cachorro tá sendo judiado, né? Mas fazer o quê? Acho que é porque é filhote. É, acho que é porque é filhote. Depois ele cresce, né, meu povo? E agora estamos em... Temos alguns compromissos hoje. Primeiro compromisso. Perfumaria que eu preciso comprar uma pinça pra mim, que minha sobrancelha tá crescendo, tá ficando uma taturana imensa. O que é pinça? Pinça é de tirapelo. Depois eu não sei o que passar no supermercado. Fiz uma listinha de coisas pra comprar. E você precisa passar onde? Não, só falar também que a gente não deixa ele solto lá no quintal. Tem espaço grande. Só que a gente, como a piscina tá sem... Proteção. Sem proteção, a gente tem medo dele cair lá, né? Deus me livre. E daí não tem ninguém em casa, né? A gente só deixa ele livre lá quando a gente tá em casa, né? A gente tá vendo qual opção, se a gente vai colocar o cercadinho, se vai comprar aquela lona. Mas assim que já tiver com a piscina na piscina, ele vai ficar solto no quintal, qual que ele mais gosta, né? Volta na pergunta que você fez, eu tenho que comprar um tesourão de jardinagem e... Um negócio pra ele não comer as coisas. Ah, sim. Um negócio que eu vi na internet que você espirra, que tipo a pasta ele fica com cheirinho amargo, ele não morde os móveis, nem nada. E mais tarde nossos pais vão ir visitar a gente. Eu acho que eu vou fazendo a jantinha pra receber eles, meu sogro também. E é isso, partiu. Bom, gente, primeiro lugar passado com sucesso. Passei lá na Sunida e a perfumaria pra comprar uma pinça pra mim, ó. Comprei essa daqui da Kiss New York. Tem que ser pinça boa, gente. Senão começa a ficar ruim de tirar pelo. É, comprei essa daqui. Não foi muito caro não, foi R$13,40, se não me engano. Agora vamos para a próxima parada. Gente, o centrinho daqui é ótimo. A gente achando que era cidade fantasma, mas não. Então, tem muita coisa no centrinho gigantesco. Um monte de empresa conhecida, Cacau Show, tipo, várias empresas assim, sabe? Nossa, muito lotado. E hoje é sábado, hoje é sábado, né? Hoje é sábado e tá mais lotadinho. Mas, caraca, me surpreendi. A lojinha, ó, que vende tudo, perfumaria. Nossa, americana ali, ó. Esse daqui tá, tipo, menos de 5km de casa. É, ou seja, nosso medo foi descaracterizado hoje. Lotado, lotado. Lotado mesmo. Gente, depois voltamos naquela loja de utilidades pra casa. Eu tô narrando, gente, porque na loja tinha música. Então, eu não consegui gravar pra vocês, senão ia pegar direito autoral. E a gente decidiu escolher algumas plantinhas, algumas florzinhas, que na verdade já queria comprar, né? E aí eu comprei pra fazer uns vasinhos em casa. Então, a gente não sabe cuidar muito bem de planta. Então, a gente comprou essas plantinhas artificiais pra montar os vasinhos. E eu confesso que eu tô muito, muito ansiosa pra montar os vasinhos coloridos, azul, roxo. E eu vou mostrar tudinho pra vocês aqui como que vai ficar a montagem dos nossos vasinhos. Chegamos em casa. Deixa eu mostrar pra vocês tudo que a gente comprou lá na loja, né? Essa daqui, gente, são os vasinhos. Os três vasos que eu comprei ali, as flores. E eu também comprei umas pedrinhas tipo orvalho pra colocar no fundo. Aí eu comprei um alicate de unha. Eu comprei esse daqui, gente, que é aquela... É uma prateleira de vidro, que eu queria toda de vidro pra colocar os meus produtos de banheiro aqui. Então, eu vou colocar no closet. Mas olha que coisa linda, gente. Olha que riqueza. Muito linda. Compramos esse negócio pro cachorro não morder as partes da casa, os móveis, né? Sabonete líquido, comprei dois. Compramos esse negócio aqui de colocar toalha de rosto no banheiro, porque não tinha. Molho de tomate, água sanitária. Isso aqui pro Vitor cuidar de jardim. Não sei o que ele vai fazer com isso, mas... A lasanha, que eu acho que eu vou fazer hoje, mais tarde. Eu acho que eu vou fazer outro vídeo. Eu não sei se eu vou fazer tudo nesse vídeo aqui. Eu acho que eu vou fazer outro. Presunto e queijo pra nossa lasanha de hoje à noite. Vai no banheiro. Vai. Eu tinha a calça. Ai, então... Aí eu comprei três ganchinhos desse, né? Esse aqui pra colocar na geladeira. Batata, cebola, tomate e ali carne moída. E esse aqui é pra colocar no nosso, que é um negócio de colocar toalha. Compramos dois. Um pro nosso quarto e um pro banheiro de hóspedes. Agora eu vou organizar todas essas coisas. Ai, também comprei esse lixinho aqui que eu uso nos meus banheiros e aqui na pia. Porque, nossa, como a gente produz lixo, né? E o que eu tinha comprado, ó, já tá acabando já. Aí é bom sempre já ter estoque porque quando ela acabar ficar sem totalmente, né? Eu estou com a minha rinite atacada. Meu nariz tá entupido porque minha voz tá sonha. Agora eu vou guardar essas coisas de geladeira na geladeira. Eu vou guardar as batatas no meu... Tem um potinho, gente. Eu vou mostrar pra vocês o potinho organizador. Que é esse potinho aqui. Que eu tô guardando... Aqui eu tava guardando batatas e tomate. Porém, eu comprei mais um hoje, ó. Comprei mais este daqui pra ficar bem organizado. Sabe a geladeira? Já vou usar. Que a gente, assim, a gente já compra usando. Passar uma aguinha e colocar na geladeira. Bom, gente. Chegamos mortos de fome. Ainda bem que tinha sobrado comida da janta de ontem. Que é uma carne moída com arroz. Só não sobrou feijão. Então, caindo moedinha com arroz, batata e arroz. Caindo bonitinho. Não sei se vocês entenderam. Guardei as compras. Vou montar meus vasos. Porque o meu papai saiu. A gente tá almoçando na mesinha dela. Quando terminar de almoçar, a gente vai montar os vasos de plantas ali. Estou muito ansiosa para este momento. Já almoçamos. Agora, só pra finalizar, vou lavar aqui a minha loucinha pra deixar a minha pia plim. Não aguento ver a louça parada na pia. Bom, gente. Agora eu vou usar uma gelatina que minha filha quer que quer gelatina, né? Fazer mais de morango e mais de maracujá. Isso, mãe. Mas sempre esqueça. É 250 ml de água fria e como eu vou fazer duas eu vou colocar 15 ml aqui. Água. Gente, vai fazer gelatina gostosa, pessoal. Você quer também comer? Tá bom. Então, eu vou te dar uma gelatina também, tá bom? Pessoal. Olha essa gelatina aqui. O que é essa daqui? Amarela. E essa daqui é do quê? Mo? A fruta. Mo? O. Moran? Ubu. Maracu? O. Já. Já. Sabe? Assim, o nome na gelatina chama de já. E o nome nessa gelatina chama de... de... de morango. Sabe? do suauro. E o suauro. Vai quentando o auro aqui vai colocar isso e a alva também. Tá bom, pessoal? E a gente vai poder comer o cachorrinho não. Cachorro não come gelatina. porque isso, 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 e isso. Não põe a mão que aqui é água quente. Tá. Peraí. A água quente a mamãe põe, tá? Senão queima o dedinho. Aí a água fria você vai pôr pra mexer. Mãe, tá supo? Você vai colocar agora? A alva fria? Uhum. Deixa eu colocar essa água quente aqui. E a água quente aqui. Cuidado com o rostinho. Uhum. Olha essa cor. Mãe, olha a da baleia, minha colher. Uhum. E a sua da rosa. Agora a geladeira, né? Fala pro pessoal. Agora é a geladeira. Ai, que cheio bom. Bora. E. Não pega, porque senão você derruba. Deixa que eu pego. Agora, geladeira, pessoal. Agora é a geladeira. Segura aqui a geladeira pra não fechar, por favor. E agora esperar, né? Mãe, já tem. Não? Tem que esperar. Yes, pessoal. Já vou tirando ali. Bom, vamos para o babado que eu estava ansiando. Deixa eu pegar uma tesoura, porque eu acho que a gente vai precisar de uma tesoura, né? Bom, vamos lá. Meu povo. Comprei três vasinhos. Este daqui. Este. Este. Este daqui. Este daqui. É a coisa mais linda do mundo. Nossa, eles são tão delicados. Tipo, e finos, que eles não faziam quase nada, cara. Não tem de quebrar. E as minhas plantinhas. Ai, eu comprei, gente. Este negócio aqui. E essas coisinhas pra deixar embaixo, sabe? Porque senão ia ficar estranho, sem nada. Como se fossem umas pedrinhas. Vou colocar aqui. Eu comprei vários desses, porque acho que usa bastante, né? Esse daqui, eu acho que é nesse aqui. Esse azul é nesse. Eu já vou separar. Esse azul é aqui, neste. E eu fiquei apaixonada nesse azul. Esse azul, eu acho que eu vou deixar aqui na minha mesa de jantar mesmo. Nessa mesa aqui. Porque aí fica mais expulso. Esse daqui eu quero colocar no meu painel. No rato aqui, né? Porém, ele se alcança, né? Então, eu tô com medo de ir da ADO. Nesse daqui. Agora, não lembro se um pre... Ah, tá. Este é aqui. Tá vendo? Só que eu vou cortar o cabo, porque tá muito grande. E essa daqui, que é tipo uma lavanda, é neste daqui comprido. Eu também vou ter que cortar, porque tá muito grande o pé dela. Nossa, minha mesa, minha tesoura, eu vou cortar com a faca isso daqui. Eu vou botar aqui em time-lapse e depois a gente vai ver o resultado. Eu vou botar aqui em time-lapse. Bom, gente, terminei de montar. Esse aqui foi o primeiro. Tem alguma coisa estranha. Eu acho que ele tá meio desproporcional, mas tudo bem. Esse daqui foi o segundo. O de lavanda, né? Que fala que é lavanda. Tentei abrir um pouquinho, porque eu acho que tá meio fechadinho. Depois eu vou tentar abrir mais um pouco as lavandinhas. E esse daqui, que foi o meu favorito, com certeza. Olha que lindo que ficou. Esse aqui vai ficar aqui na minha mesa, né? Vou deixar ele aqui na mesa de jantar. E aí eu coloquei orvalho nele. Não sei se é orvalho o nome disso, gente. Mas essas pedrinhas aqui. E aqui não deu pra colocar muito, gente. Não deu pra colocar muito, porque é muito fino e não tava entrando. Nesse aqui eu coloquei também, ó, um pouco. Mas, gente, eu amei. Eu amo flores, assim, sabe? Mas eu não sei cuidar. Então, pra mim, tem que ser, assim, artificial. Que você bota lá, não precisa de manutenção. É perfeito. E pra mim, nem faz tanta diferença ser artificial ou não. Que nem aquela minha ali, ó, que tá ali também. Até hoje, que a gente comprou faz um tempão. Quando a gente morava na outra casa ainda. Mas eu vou colocar aqui na mesa bonitinha. Essa daqui, que vai ser daqui. E esse daqui eu vou ver o lugar que eu quero pra eles. Mas eu quero um lugar bem bonito, sabe? Talvez ali na estante. Vamos ver se eu vou colocar ali ou não. Bom, gente. Meu vasinho ficou assim. A coisa mais sofá do mundo é que a mesa é grande, né? Então ele fica bem no meio. Eu quero comprar aquelas toalhas que só fica aqui no meio, sabe? Pra deixar ele em cima da toalha. O outro eu coloquei ali, por enquanto. Tô limbrincando, o paçoca dormindo. Ó, por enquanto esse daqui tá aqui. O outro eu acho que eu vou colocar ali perto da cozinha. E o Vitor acabou de chegar. Ele foi lá no negócio de jardim. Porque a gente vai tirar essa grama aqui da frente. Porque, como vocês estão vendo, não virou essa grama. E a gente tá achando muito feio. Não tá tendo paciência de cuidar. Então a gente vai colocar a grama normal. Que não dá trabalho. Tipo aquela ali do vizinho, tá vendo? A grama normal, ó. Então a gente vai colocar aqui a normal. Vai tirar essa daqui hoje. A gente vai vir aqui amanhã. E o Vitor foi lá ver quanto que é. Não sei se você já... Já comprou? Já comprou? Não? Ui, não comprou. Ai, ai. O que deu de errado? Vamos ver. Foi em três lugares. Estão sem grama por causa da chuva. Falar. Tá com previsão pra segunda ou terça se não chover. Só que daí eu comprei aquilo que eu já queria comprar, né? O quê? Comprei o tesourão. A moça falou que dá até pra arrancar gramas. Se o espaço não for pequeno, tesourão profício. Então você vai virar um tesoureiro. É doar de mãos de tesoura. E comprei aquelas pedras brancas que eu queria. Nossa, amor. Por que você comprou pedra branca? Eu quero pôr pedra branca lá. Nossa, ficou horrível. Ficou horrível aqui. Ai, ai. Deixa eu terminar de arrumar aqui as coisas que a gente comprou. Eu vou colocar esses ganchos também aqui. nos banheiros. Gancho de toalha de mão. Que não tinha. Nossa, como que põe isso aqui, gente? Meu Deus. Gente, comprei pedra branca. Cheirinho de cocô. Cheirinho de cocô. Acabou por aqui, né, cão? Bom, gente, vou aproveitar, né, antes que chova. Eu quero testar, ó, essa pedra aqui, ó. Ali, entendeu? Eu comprei, tipo, obviamente não vai dar nem pra encher uns dois desse aqui. Mas foi mais pra testar. Se ficasse legal, né? Aí eu coloco o restante. Não sei nem se eu vou tirar esses cascalhos, viu, pra ser sincero. Mas acho que tem que tirar. Bom, eu tenho minha pazinha, tenho meus negócios. Já tô com meu kit de jardineiro. E vou fazer esse serviço. Comprei uma tesourona também pra cortar esses pedaços caídos. E dando uma podada. E vou fazer isso agora. Vamos lá, galera. E aí E aí E aí E aí E aí Não tirei tudo, tinha muito cascalho ali, mas tirei bastante, pra não ficar muito, né, alto, e ó, joguei as pedrinhas por cima, e aí, o que vocês acharam? Eu curti, achei que ficou bonito, vou chamar a Mari pra ver, porque ela não queria, né, mas vamos ver se ela achou legal. Gente, quase que eu caio na piscina, meu Deus, já pensou? Pra cortar ali, é um olho no mato e outro na piscina. Ó, o Vitor cortou algumas pedaços, né, amor, deixa eu vir pra cá. Tá dando uma geral aqui no nosso jardinzinho de trás. Você viu como é que ficou ali, ó, a pedrinha? Uhum. Da mesma cor do negócio da piscina, vai ficar bem legal. E aqui, Vitor, você tá vendo como essa daqui tá cheia, dá pra cortar umas folhas, né, aqui tem mais uma aranha, ó, cheia de aranhas. Eu cortei as que estavam caídas, se não começa a cair. Não dá pra ver, a aranha é muito fininha, vida, você toma cuidado, viu? Porque aqui tem aranha. Pois é, já encontrei umas. Umazinha aqui, pequenininha, ó. Deus do livre. Elas tão na parede porque elas correram quando eu comecei a cortar, né? Tem que colocar um veneno aqui. Aí, gente, vou mostrar pra vocês o que eu tava fazendo enquanto o Vitor tá aqui cuidando dessa parte. Preciso colocar isso aqui lá no sofá, daqui a pouco. Daqui a pouco chega a visita. Coloquei um vasinho aqui, tá? Um vasinho aqui. Cadê o Paçoca? Gente, nem mostrei pra vocês, mas compramos esse móvel aqui pro quarto da Lili. E a gente decidiu pra colocar brinquedos aqui dentro. Porque, por enquanto, essas caixas daqui tem brinquedos dela e fica feio, né? Então, a gente decidiu colocar um móvel mesmo. E aí, a gente só vai organizar se vai colocar deste lado, onde tá essa namoradeira. Ou desse lado, mas acho que vai ser desse lado aqui. Ou talvez passe a namoradeira pra cá, porque eu não sei se vai ficar ali, vai ficar batendo ali na janela. Mas... Paçoca? Ah, tá. Tá correndo alegre, é muito fofinho, gente. Ó, tô dando meio que uma organizada aqui, porque a Alice tá brincando aqui. Inclusive, deixa eu ver, porque não pode tirar muito o olho por muito tempo. Né? Você é com a cabeça da boneca? Não, gata, só pentear o cabelo. Nossa, filha, que horror. É, coloquei as coisas que a gente comprou. E coloquei aqui pra pendurar a toalha de mão. E esse aqui pra colocar a toalha normal, porque a gente tava assim e aí... Tava muito ruim de ficar pendurando a toalha no mundo. Olha, olha, olha. Mãe. Então tá bom. Agora eu vou pentear. Tá bom. Enfim, organizando também a cozinha, passando um pano, tal. Ó. E agora, o que eu vou fazer agora? Tem mais coisas pra fazer, gente. Ah, colocar esse negócio aqui no sofá. A gente tira pra lavar. Agora eu vou pôr de volta, que já tá limpo, cheirosinho, cheiro de amaciante. Acabei de ensinar no meu Instagram. Ensinei ontem, na verdade. Um truque pra você deixar suas roupas bem cheirosas de amaciante. Então se você quer ver esse truque aí, vai lá no meu Insta, viu? Quer dizer, já saiu do store, mas aproveita e me segue pra não perder mais nada. Bom, gente, eu sei que não fica muito bonito. Na verdade, acho que eu vou cortar aquela parte de redinha ali. Mas, gente, tô fazendo o máximo pra manter o meu sofá limpo, porque é uma cor clara e o sofá foi caríssimo. Então, tipo assim, eu tô tentando achar maneiras de deixar ele o mais limpo possível. Porque, querendo ou não, essa capa, quando ela veio, já tava suja. Ou seja, se não tivesse sujado a capa, ia sujar direto o sofá. Então, assim, tá ajudando pra caramba. Principalmente com a Lili. A gente já proibiu ela de comer aqui. Então, tá ajudando, mas às vezes não tem jeito. Acaba vindo pra cá. Então, depois eu vou cortar aquela parte de redinha ali. Mas essa parte aqui já tá organizada. Agora eu vou dobrar essa mantinha. E esse negócio aqui que eu vou colocar lá no quarto que tava aqui no sofá pra proteger também. Mas não tem necessidade que eu coloquei, porque não tava muita gente aqui. Gente, coloquei esse vídeo no editor que eu uso pra editar. E ele, simplesmente, ele bruto, assim, tá com 40 minutos. Óbvio que vai ficar com menos, né? Porque eu vou editar. Mas tá com 40 minutos. Então, gente, eu vou encerrar pra vocês. Vou começar outro. Então, não perca o vídeo de amanhã que eu vou arrumar o móvel no quarto da Lili. Vou arrumar várias outras coisas também. O Victor vai terminar lá fora a jardinagem. Então, não perca o vídeo de amanhã, gente. Pelo amor de Deus, que vai estar muito, muito bom, tá bom? Aqui do lado eu vou deixar o último vídeo que sai no canal. Aqui embaixo tem uma playlist com todos os vlogs desse canal. Vai lá conferir. Caso você não seja inscrito nesse canal incrível e maravilhoso, é só clicar na minha foto que vai ter um botão pra você se inscrever, tá bom? Big mês, meus amores. E a gente se vê no vídeo de amanhã. Não perde, hein? Falou!